O refluxo causa inflamação na garganta e tosse? Sim, porque aí o suco gástrico está voltando para o esôfago, né? Então isso vai causar uma inflamação no esôfago, podendo se transformar em um esofagite. E a garganta, ela vai começar a inflamar, porque o sangue e o sistema linfático estão inflamados, porque o intestino está sujo. Então geralmente a garganta inflama, porque o intestino está sujo, mas o refluxo contribui. Aí você procura comer três vezes ao dia, sem lanchar no intervalo, mastigar bem o seu alimento, não comer tomando líquidos na refeição, zero líquido. Come só a refeição mastigando bem o alimento. Já são algumas dicas para você evitar o refluxo. E se a garganta estiver inflamada, pega o mel, coloca uma colher de sopa, coloca duas gotas de óleo de hortelã, cinco gotas de própolis e toma esse xarope. Meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar, faz um suco de limão com laranja, bate, coa no voal e toma. Meia hora antes também do almoço, é muito bom, tá bom? Já vai te ajudar bastante. Meia hora antes do almoço, é muito bom.